Brincando de Stop Oi turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Curupira, um dos guardiões da natureza. Vamos brincar de stop? Funciona assim, eu vou falar uma letra e vocês vão me dizer. Uma cidade, estado ou país. Um nome, uma cor, uma fruta e um animal. Que comecem com a letra que eu falar. Estão preparados? Gira a letra! Stop! A letra é R. Valendo! Uma cidade, estado ou país que comece com a letra R. A minha resposta é... Rondônia! Um nome que comece com a letra R. A minha resposta é... Rafael! Uma cor que comece com a letra R. A minha resposta é... A minha resposta é... Uma fruta que comece com a letra R. A minha resposta é... Romã! Um animal que comece com a letra R. E a minha resposta é... Rinoceronte! E aí? Como vocês se saíram? Pensaram nos mesmos que eu? Fiquem ligados para mais um Brincando de Stop! Diretamente da floresta da Turma do Folclore! Até mais!